Tchau, tchau Yeah, yeah Uh, 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 uh All that, uh, all that Yeah, uh, all that All that Glocada tá adaptada, fuzil de pente alongar Rajada de ponto 30 furaram mais um blindar Glocada tá adaptada, fuzil de pente alongar Rajada de ponto 30 furaram mais um blindar CPX, clima tá transo, parece que tornerá Ela quer sentar na chopp, então brota aqui na minha barra Ela disse que me ama e que decorou minha franja Deixa ela toda gozada de quatro, uma obra de arte Dei fuga da viatura, mas quem tava no volante Beijei quando aglocada, porta a luva com flagrante Flaco te pega de jeito, vai te deixar cadeirante Puta quer foder com a tropa, só que ela ainda inicia Glocada tá adaptada, fuzil de pente alongar Rajada de ponto 30 furaram mais um blindar Glocada tá adaptada, fuzil de pente alongar Rajada de ponto 30 furaram mais um blindar Quero ver mexer comigo se eu tiver com o meu de rar MD tão violento, ele te pega por culpar Tô nem setenta por hora, ele te pega, ele te amar Petita cachorro doido, ele vai te deixar petar Setenta na madrugada, colete a prova de bar Tem muita glock rajada, fuzil com varagranada Na nota forte da casa não passa da barrica Lança-me seu bazucada, quero ver sobre o metade Glocada tá adaptada, fuzil de pente alongar Rajada de ponto 30 furaram mais um blindar Glocada tá adaptada, fuzil de pente alongar Rajada de ponto 30 furaram mais um blindar Glocada tá adaptada, fuzil de pente alongar Glocada�, Teresa, ocorre m valeur Hoje ponte kita kh bonus com o钟 CorroEN cumpular um blindar Glocada tá adaptada, fuzil de pente alongar